Fala galerinha, fala galerinha, tudo bem? Eu tô chegando, eu tô chegando, tô chegando na área, tô chegando, deixa eu desligar aqui o Turbo Tracks, tô chegando e cheguei. Galera, deixa eu desligar aqui também, que esse negócio aqui tá meio complication. Pronto, tá desligado também. Ô galerinha, é o seguinte, uma ótima sexta-feira a todos vocês, certo? Sejam todos muito bem-vindos, porque hoje é sexta-feira, sextou e hoje nós temos convidado especial, temos aí o Abrão Mix, certo? E você, é claro, vai curtir aí à vontade esse fera tocando aqui o nosso primeiro convidado de 2023 no segundo programa Flash Mix Club. Lembrando que nós temos aí os apoios, certo? Da Good Vibes Baladas e Eventos, temos também Milka Perfumes, tudo sobre cosmético, perfumes nacionais, perfumes importados, nós temos também a Dega, certo? A Degolândia, nós temos também aí, cara, são tantos apoiadores, a Rádio Dimos, nós temos também a Rádio Flashback Friends, que inclusive nós estamos aí ao vivo agora pela Rádio Flashback Friends, uma ótima noite a todos vocês que estão conectados aí. Temos mais de mil pessoas lá na Rádio Flashback Friends, temos também o apoio da Academia Power Max, temos também Boteco Vila Praia, temos também aí Frutaria e também Espetaria do Mirante lá em Ribeirão Pires, todos esses apoiando aqui o Estúdio Mix Clube. Quer apoiar o Estúdio Mix Clube? Entre em contato com o Juninho JJ, certo? E também com a Eliana Rizzati. Sejam todos muito bem-vindos e a gente vai começar a partir de agora o nosso programaço aí com as melhores do passado, anos 70, 80, 90 e anos 2000, com o nosso convidado hoje, especial, especial, especial guest, ele, DJ Abrão Mix, daqui a pouquinho, certo? Vamos lá? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto